Tudo bem gente? Eu sou o Joey e hoje vamos estar dando início a uma aula do Adobe Photoshop. Como vocês vão ver aqui, qual é o meu processo de utilização para ilustração 2D. Onde a gente vai estar através de um desenho de referência, tirando as linhas principais do desenho e tornando digital. O tamanho A4, ele fica por 2480 pixels por 3508 pixels. Vamos estar utilizando a visualização na vertical, a nossa área de criação. Vamos estar criando aqui uma nova camada, Lineart. E vamos começar importando a nossa imagem de referência. Eu vou aqui em File e Place to Ambient. Vamos estar redimensionando aqui nossa imagem. Clico aqui com a seta na ferramenta de posicionamento de objeto. E vamos estar alterando em Opacity, aqui no botão do menu do lado direito, a opacidade dessa imagem. Vou trazer esse painel aqui para cima. Aqui eu vou deixar a opacidade em 50%. Para mim fica um valor bom. Vou aumentar um pouco. 60%. Selecionando a camada onde nós temos a nossa imagem de referência, eu vou estar clicando no ícone do cadeadozinho para travar a movimentação dela aqui dentro da nossa dashboard. Na nossa área de trabalho, eu vou bloquear o fundo também branco, certo? Assim nós não corremos o risco de mover sem querer a imagem. E eu vou estar criando aqui uma nova camada. Entitulando em Line Art. Pessoal, nós vamos estar utilizando algumas ferramentas básicas para isso. São poucas, tá? Vamos estar utilizando o pincel. Que é a tecla de atalho ao B. E aqui em cima, na parte superior dos menus, nós temos as configurações do pincel. Nós temos também a ferramenta aqui da mãozinha, do lado esquerdo, nossa Hand Tool, que serve para modificar, para alterar a nossa canvas, ou a nossa área de trabalho. Eu estou utilizando aqui no pincel o Hardware. Aqui em Smooth, permite com que nossa ferramenta suavize as linhas. Essa ferramenta de pressão, nós ativamos o reconhecimento da pressão da nossa tablet. Vou deixar aproximadamente aqui em 50. Para rotacionar, pessoal, nós vamos aqui na mãozinha e Rotation View Tool. Nós podemos, com essa ferramenta, rotacionar a nossa prancheta. Segurando o botão Shift, nós temos uma precisão de 90 graus, 15 graus de rotação. Ferramenta de pincel. Lembrando, pessoal, que com o CTRL Z, caso vocês não gostem do traço, vocês desfazem a última ação. Para que o traço fique fluido, é sempre bom a gente manter a firmeza no traço. Aqui na camada de referências, eu vou desabilitando e habilitando a camada para ver como está ficando o nosso traço. Bem, pessoal, temos o nosso traço inicial, certo? Agora, nós vamos estar refinando o nosso traço, deixando com mais profundidade e mais tridimensionalidade. A partir desse esboço inicial, nós vamos estar engrossando algumas linhas e retocando algumas outras. E também pintando. Acompanhe comigo e veja como se dá esse processo. Vamos estar sempre habilitando e desabilitando a nossa camada de referência para termos uma maior noção de quais traços nós vamos estar refinando. Com a ferramenta borracha, vamos estar retirando os excessos com as linhas excedentes. Bem, pessoal, agora vamos estar preenchendo algumas áreas que estão pretas. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de seleção. Laço 2. E com a ferramenta de balde, vou estar clicando para preencher a seleção. E assim eu vou repetir nas demais áreas. Eu vou criar aqui uma nova layer. Só para preenchimento. Com a camada de preenchimento selecionada, está com a seleção da nossa ferramenta e preencher de forma mais eficiente. Está aí, pessoal, o nosso personagem. Espero que você tenha gostado. No próximo tutorial, nós vamos aprender como pintar ou preencher o nosso contorno. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta aqui. Se você quer adquirir essa mesa digitalizadora ou álcool, acessa aqui embaixo que tem um link de oferta num preço muito bom. Nos vemos no próximo tutorial. Até mais.